A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas e destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa aqui perseguida O noivo vem aí A igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos Glória, o tempo em glória Eu estou te convidando Pra cantar no coral Junto com os negros, junto com os negros, junto com os anjos A igreja vem Vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas e destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa É a igreja santa A igreja vem Aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas e destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa